Salve pessoal, tudo beleza? Eu sou o Guzang e hoje eu separei aqui um vídeo pra vocês Pra vocês saírem pulando que nem os loucos lá Que tão bugando tudo no MW2 fazendo o D-Walk Aquela andada que parece uns macacos que tão bugando o jogo todo Esse negócio de bugar jogo online não é de hoje Nós vamos ver bugs que estragaram games online Bugs que quebraram jogos de alguma forma Beleza? Vamos ao vídeo! E não nota o dedão aqui não, que eu machuquei, mas tá tudo certo Runescape foi lançado em 2001 e por um bom tempo foi a febre dos jogos online E como todo MMO sempre tem alguma história bizarra pra contar O Massacre de Falador Em 2006 tinha acabado de entrar uma atualização do Runescape Que permitiu o pessoal ter casa no jogo Minha casa, minha vida versão MMO E tinha um jogador chamado Cursed You Que tinha chegado no nível 99, comprou uma casa e tava fazendo uma festa lá E colou muitos jogadores E os jogadores começaram a batalhar em ringues Só que começou a travar tudo pessoal E o Cursed You começou a expulsar o pessoal da casa dele Só que tinha tanta gente que tava tão lagado Que algumas pessoas que foram expulsas da casa Continuaram no modo duelo Mesmo em áreas seguras Em cidades, né, que você não pode sair batendo os outros Agora podia E quem não tava bugado Podia apanhar e não tinha como bater de volta Olha que doideira Então vocês já imaginam O pessoal que tava com isso ativado Foi em lugares que o pessoal nem podia atacar de volta Matou a galera Pegou os itens Um caos total Também ficou conhecido como o bug do 6 do 6 do 6 Que aconteceu exatamente nessa data Em 2006, velho E quase estragou o jogo por completo Sabe o bug que mais destrói canais aqui no YouTube? É o bug mental de quem assiste o vídeo e não deixa o like Clica aí pra ajudar a não estragar o canal, beleza? Vamos ao próximo game E tem vídeos novos aqui Segunda, quarta, sexta e sábado Beleza? Pessoal, quero deixar meu muito obrigado a Pichal que me enviou Esse Chroma Key irado da Eu Gato Se liga Com o Chroma Key, pessoal, eu consigo fazer diversos tipos de efeitos Fazer live E essa aqui é a edição que você coloca na parede Também tem a de chão E me ajudou demais Muito obrigado, Pichal E a melhor loja pra você montar seu PC Gamer do Brasil é a Pichal Obrigado mesmo pelo Chroma Key da Eu Gato Sensacional E valeu pela parceria Tamo junto Final Fantasy XIV é um game também que não escapou de ter problemas e bugs que quase estragaram o modo online Até porque o jogo precisou ser lançado duas vezes pra ficar decente E hoje nós vamos falar da sua segunda expansão, Storm Blood Que foi lançada em junho de 2017 Esse é bem mais novo, recente E repare que foi em junho, que nem o Ronescape Parece que em junho é uma mesa amaldiçoada Só que galera, o problema foi o seguinte Quando lançou essa expansão, o jogo não aguentou tanta gente jogando online E aí tinha um NPC que fazia parte pra você progredir da história da expansão O Rauban Só que o que ia acontecer é que o pessoal ia falar com ele e não funcionava Então o pessoal também começou a fazer uma fila pra conversar com o NPC Que não tava dando certo Acabou que o acesso antecipado do jogo não serviu pra nada E teve uma galera que ficou um tempão nessa fila que não conseguiu Algumas pessoas até conseguiram falar Mas o NPC deu um bug aí que deu o que falar no joguinho World of Warcraft até hoje é considerado o pai dos MMOs E claro que também teve vários bugs que quase mataram o jogo Eu já comentei aqui no canal num outro vídeo esses tempos Mas eu vou falar de novo porque é uma história muito massa Que é a história da maldição do sangue Que assombrou os servidores do World of Warcraft Teve uma época que entrou um novo boss chamado de Hakkar Hakkar E esse chefe tinha um debuff que dava um dano no jogador de 200 a cada 2 segundos E esse debuff espalhava pra quando um outro jogador chegasse perto Também pegava mano, era a mecânica do chefe O problema é que isso bugou E acabou espalhando pro servidor todo Até longe do chefe O negócio foi uma verdadeira pandemia no jogo Vários jogadores ficaram com essa doença do sangue Inclusive os próprios NPCs do jogo Adoeceram com esse bug E teve um pessoal que até tentou se refugiar da doença Se afastando de quem tava com o bug Engraçado que isso até foi usado pra estudos sobre controles de epidemia na vida real Olha que louco, velho Esse bug é um dos mais loucos que tem Que quase acabou mesmo com o jogo Matou a galera literalmente É, no jogo Então não é literalmente É, isso que é Literalmente no jogo Galera, ainda temos dois bugs cabulosos Que quase estragaram os jogos online Fica aí no vídeo Agora vamos falar de outro MMO Que parece que, né MMO que tem esse negócio mesmo Que é o New World, bem recente Pra começar que esse jogo Ele teve alguns bugs que fritaram algumas RTX 3090 Mas na verdade botaram a culpa no final das contas Na fabricante VGA Não foi o jogo Mas mesmo assim você arriscaria a sua placa de vídeo Mas beleza Tem um outro bug que também quase matou o jogo, galera Que na verdade foi mais um descuido da empresa O que que acontecia? O jogo era muito focado no PVP No Player vs Player Você matando lá seus amigos online Ou inimigos online E começou a acontecer da galera denunciar um ao outro Quando você fazia a denúncia Se várias pessoas denunciassem massa Sei lá, a conta do cara caía Então as guildas, ao invés de brigar no jogo Começaram a se denunciar pra ficar caindo conta Olha que doideira, mano No meu tempo a gente brigava no jogo E não ficava se denunciando Que bundice é essa? E também tinha um outro bug que se o jogador Mandasse uma mensagem específica pro outro O jogo crachava Aí você ficava fazendo isso pra crachar o jogo do outro Mas o crucial, galera Que quase quebrou a economia do jogo Quando eles faziam negociações Acabava que o cara recebeu o dinheiro pelo item O mano recebeu o item Mas você não perdia dinheiro Ou seja, ninguém perdia nada Tá confuso Tá confuso Mas basicamente duplicou o dinheiro do jogo E quase matou a economia E meio que até hoje o New World é um jogo Que é questionavelmente quebrado Que todo mundo é meio rico Eu até me confundi a cabeça de tanto bug E fritou Vamos pro próximo e último Vamos E agora, pessoal Pra finalizar Mais um duo muito bolado Que consistia em kaitar Não sei se é assim que se fala Tá escrito aí na tela Mas é basicamente Você pegar um chefe E guiar ele Tipo uma pipa É daí que o termo vem Geralmente existem Limites e distância Pra você fazer isso Mas na época não tinha Então o pessoal kaitava Um boss chamado Kazak Que era um chefe Que vagava no mundo aberto Pra cidade do jogo Onde ele não deveria estar Aí o jogador que Arrumou ali aquela confusãozinha Ganhava 70 mil de HP A cada um que o monstro matasse Então você já imagina a confusão Basicamente alguns caras Se tornavam imortais Tacando terror no server O único jeito de parar isso Era ter algum administrador Algum GM né Um mod lá aparecer E dar um jeito Muito louco E aí galera Vocês lembram de outro bug Que estragou O modo online De alguma forma Comenta aí Pra gente fazer a parte 2 Me sigam no meu Instagram Que é a Soprafitas E tem vídeos novos aqui Segunda, quarta, sexta e sábado Um grande abraço Do Guzang E até a próxima Tchau 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 Tchau